Olá, ao vivo, boa noite pessoal, vamos lá quem tá ali, Mulheres Encanto, tudo bem com vocês? Vamos lá, né, vamos de música, primeiro vamos agradecer aí, essa live tá acontecendo aí graças aos nossos patrocinadores aí, só pra lembrar aí, o Estúdio H.D. em primeiro lugar aí que, né, graças a eles aí, né, tá acontecendo isso, aí tem a Iris Moda, a Sr. Botequim, a Mary Kay, Olhar Atravessado, Só Alegria Cozinha, o Ivan Cabelo, a Sodiê, o Barduzinho, o Cantinho da Pizza, a Rinodê e o FY Design. É isso aí, rapaziada, tô aqui com o Eloy, com o Riquinho, meus parceiros aqui, a Cris Aéria, a Bel Souza, minha esposa Bia Macedo. Vamos lá, Bel, vamos começar com você, Bel. Vamos de título, vamos de música. Balança o Zona Sul. Um, dois, um, dois, um. Balança toda branda, balança até pra falar, balança tanto que já balançou meu coração. Balança mesmo o que é bom, o leve até o Leblon, e vai juntando o punhado de gente que sofre com seu andar. Mas antes vem devagar, e é pra não se cansar, vai caminhando, balançando, sem parar. Balance os cabelos seus, balance e cai, mas não cai, e se cair, vai caindo, caindo, nos braços meus. Balance os cabelos seus, balance e cai, mas não cai, e se cair, vai caindo, caindo, nos braços meus. Balança toda branda, balança até pra falar, balança tanto que já balançou meu coração. Balance mesmo o que é bom, do leve até o Leblon, e vai juntando o punhado de gente que sofre com seu andar. Mas antes vem devagar, e é pra não se cansar, vai caminhando, balançando, sem parar. Balance os cabelos seus, balance e cai, mas não cai, e se cair, vai caindo, caindo, nos braços meus. Balance os cabelos seus, balance e cai, mas não cai, e se cair, vai caindo, caindo, nos braços meus. Balance os cabelos seus, balance e cai, mas não cai, e se cair, vai caindo, 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 caindo caindo, caindo caindo, caindo 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 ca E vai caindo, caindo, caindo nos braços meus E vai caindo, caindo, caindo nos braços Me... A lança é toda pra andar Isso aí, mulheres, encanto! Vamos lá de música, pessoal? É isso aí. Gente, que alegria, que alegria estar aqui, hein? Legal, hein, gente? Fazendo o que a gente ama. Olha lá, o Igor tá ali conectado, a Tia Rosa, show! Tia Rosa, Vanessa Becassi, Ieda, Eri, estão tudo aí, o pessoal tá aí, ó. Olha, a irmã da Cris, aí o pessoal tá interagindo. Vamos lá de música, hein? Vamos lá, Cris. Marcos Vale e Paulo... Sérgio Vale, Samba de Verão. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim Passou, nem parou, mas não deu só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Salta de repente Para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem E se margulhar E vai ver, tem que ser Pra ter quem amar Hoje sim, te esqueci Já cansei de esperar Não parei, nem dormi Só pensando em me dar Peço Mas você não vem Deixa então Falo só, digo ao céu Mas você vem Você viu só que amor Nunca vi coisa assim E passou, nem parou Mas não deu só pra mim Se voltar, vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Salta de repente Para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem E se margulhar E vai ver, tem que ser Nunca tem quem amar Hoje sim, te esqueci Já cansei de esperar Não parei, nem dormi Só pensando em me dar Peço Mas você não vem Deixa então Falo só, digo ao céu Mas você vem Deixa então Falo só, digo ao céu Mas você vem Deixa então Falo só, digo ao céu Mas você vem Desencanto Quem sabe faz ao vivo É isso aí, pessoal JB Cabelereiro Olá, fofinha O meu tio querido O seu tio lá JB Nosso amigo José Carlos Negro Músico também Está aí Olha isso aí Letícia Ana Paula Genora E a família está aí Ana Paula Minha cunhada querida Vamos lá Vamos de música então Vamos lá Bia Macedo Vamos lá Reza Para a tona tomar Nos abençoar Nos abençoar Reza Para o amor florescer Para o bem imperar Reza Reza para quem não crê Reza para conquistar Reza para agradecer O dia que vai chegar Reza Reza para quem tem fé Nas lendas que vêm de lá Reza para proteger Tudo nesse lugar Reza 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 Pra dona do mar nos abençoar Reza Pro amor florescer Em virar Reza Reza pra quem não vê Reza pra conquistar Reza pra agradecer O dia que vai chegar Reza pra quem tem fé Nas lendas que vem de lá Reza pra proteger Tudo nesse lugar Reza 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 Mares materiais E espirituais Salve Reza Salve Reza 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 É isso aí, pessoal. Mulheres Encanto ao vivo. E já aproveitando aqui de novo, né? E vamos agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores que, graças a eles, isso é que está acontecendo. E é um abraço aí lá para a Iris Moda, Senhor Boutiquim, a Mary Kay, o Olhar Atravessado, Roberto Esquiavão, um abraço, Roberto, só alegria, o Ivan Cabelereiro, o Brunão lá da Sodê, o Barduzinho, o Cantinho da Pizza, a Simone lá da Rinodê, e o Igor lá da FY Design, gente. Estamos aí, estamos todo mundo junto aí. Agradecer a todos pelo carinho. Olha quem está aqui, Raquel Guzzi, Tia Rosa Cruzato, o pessoal está acompanhando aí. Tia Rosa, que eu amo tanto, Tia Rosa Cruzato. Estamos vendo vocês aí. Meu tio Daniel, minha família toda lá em Tietê. Quero agradecer muito, muito mesmo. Estou muito feliz. Eu também mando um beijo para a minha família, hein? É isso aí. Primos, primos, primas, filhos, beijo. É isso aí, rapaziada. A Lóia desaclarar a família aí, o Riquinho também, estamos todo mundo aí, junto aí. E vamos lá, Bel. Vamos de Geraldo Pereira, sem compromisso. Você só dança com eles, Não faça papel de louca, Pra não haver bate-boca dentro do salão. Você, você só dança com eles, Que é sem compromisso. É bom acabar com isso, Não sou nenhum pai, João. Nem trouxe você, Foi eu. Não faça papel de louca, Pra não haver bate-boca dentro do salão. Quando toco um samba, Eu lhe tiro pra dançar. Você me diz, não, Eu agora tenho pau. E sai dançando com ele, Alegre e feliz, Quando para o samba, Bate palma e pede pis. E sai dançando com ele, Alegre e feliz, Quando para o samba, Bate palma e pede pis. Você só dança com eles, Esquece sem compromisso, É bom acabar com isso, Não sou nenhum pai, João. Quem trouxe você, Foi eu. Não faça papel de louca, Pra não haver bate-boca dentro do salão. Quando toca um samba, Quando toca um samba, Eu lhe tiro pra dançar. Você me diz, não, Eu agora tenho pau. E sai dançando com ele, Alegre e feliz, Quando para o samba, Bate palma e pede pis. Sai dançando com ele, Alegre e feliz, Quando para o samba, Bate palma e pede pis. Quando para o samba, Bate palma e pede pis. Quando para o samba, Bate palma e pede pis. Você só dança com ele, Diz que é sem compromisso. Mulheres em canto, Ao vivo. Gente, Dancem aí, hein? É, vamos ver se a onda, Daniel França Macedo. Tira a mesinha do meio, Vamos dançar. Daniel Alves, Giovana, Veja, Giovana, Está aqui, Eliana Aere também, Daniel França de Macedo. Tamo aí, galera. Olha aí, O pessoal está lá. Vamos lá, Participem. Minha mãezinha, Nisse. E o Atinho está aí, Vendo o papai. Um beijo aí para o papai. E vamos lá, Vamos de música. Vamos lá. O que que manda aí, Bia Macedo? Agora? Meu ébano. Meu ébano, né? Meu ébano. Meu ébano. Você é um negão, De tirar o chapéu. Não posso dar mole, Se não vou ser creu. E ganha na manhã, Balbal, Leva meu coração. É, Você é um ébano, Lábios de mel. Um príncipe negro, Feito a pincel. É só melanina, Cheira na paixão. É, Será que eu caí na sua rede? Ainda não sei, Sei não, Mas tô achando, Que já dancei, Na tentação da sua cor. Pois é, Me pego toda hora, Querendo te ver, Olhando pra cisterna, Pensando em você, Negão, Eu tô com medo, Que isso seja amor. Moleque, Levado, Sabor de pecado, Menino danado, Me dei balançada, Confesso, Quase perco a farra, Com seus jeitos de me cortejar, Que nem mestre estralar, Meu preto redim, Do balanço, Que jeito será que é extinto? Mas quando te vejo, Enfeito meu beijo, Retoco o batom, A sensualidade da raça, É um dom, É você meu ébano, É tudo de pó. Você é o negão, De tirar o chapéu, Não posso dar mole, Senão vou ser crel, Me ganha na manhã, Pau pó, Leva meu coração, Você é um ébano, Lato simpelo, Um príncipe negro, Feito a pincel, É só melanina, Cheirando a paixão, Será que eu caí na sua rede? Ainda não sei, Sei não, Mas tô achando que já dancei, Na tentação da sua cor, Pois é, Me pego toda hora querendo te ver, Olhando pras estrelas, Pensando em você, Que que eu tô comendo, Que isso seja bom, Moleque elevado, Sabor de pecado, Menino danado, Fiquei balançado, A confiança, Quase perco a fala, Com seus jeitos de me cortejar, Que nem mestre salar, Meu preto retinto, Parado distinto, Será que é estinto? Mas quando te vejo, Entrei no meu beijo, Retoco o batom, A sensualidade da raça, É um dom, É você meu ébano, É tudo de pó, Ah, moleque, Moleque elevado, Sabor de pecado, Menino danado, Fiquei balançado, Confesso, Quase perco a fala, Com seus jeitos de me cortejar, Que nem mestre salar, Meu preto retinto, Parado distinto, Será que é estinto? Mas quando te vejo, Entrei no meu beijo, Retoco o batom, A sensualidade da raça, É você meu ébano, É tudo de pó, Pararapapá Isabel Souza, Mulheres Encanto, Peso e Pesado, Valeu minha família, Um beijo a todos. Isso aí, Eu vi aqui a mamãe, Lá, Lá tá tudo mais, Natália de Paula. Minha filha. Só, Cris, Só filha, Que legal. Natália de Paula. Olha lá, Tia Rosa, Tem uma Bia aqui, Quem que é essa Bia? Deixa eu voltar aqui, pessoal, Que ao vivo é assim, viu? É, Essa Bia aqui, Quem que é? Deixa eu ver. Josi de Marque, A Josi, Josi, Olha, Que legal. Josi. É isso aí, gente, E agradecer de novo aí, Os patrocinadores, Lembrando deles aí, Rapidinho, Iris Moda, Senhor Botequim, Mary Kay, Olhar Atravessado, Só Alegria, Ivan Caberadeiro, Sodier, Bardozinho, Cantinho da Pizza Rinodê, Que deu pra gente aí, Os energéticos, O álcool gel, Pra aí seguir o protocolo aqui, A Rinodê, Minha representante lá, Simone, Um abraço aí pra Simone, Simone, Um beijão, E a FY Designer, Vai lá, Igão, É isso aí, Vamos lá de música, Vamos de vaivadear, Aí, Riquinho, Aquele bolero no meio do samba, Vamos fazer aquele bolero no meio do samba, Vai, 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 Uma roupagem aí, Uma releitura, Né? Música famosa do Zeca Pagodinho, Vamos lá, Eu quis te dar um grande amor, Mas você não se acostumou, Eu quis te dar um grande amor, Mas você não se acostumou, A vida de um lar, O que você quer é vadiar, Vai 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 vadiar, Eu quis te dar um grande amor, O que você quer é vadiar? Se acostumou Eu quis te dar um grande amor Mas você não Se acostumou A vida de um lado O que você quer é vatiar Vai 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 vatiar Agora não precisa se preocupar Se passar esta hora Eu não vou mais te buscar Não vou mais pedir Nem tão pouco implorar Você tem a mania de ir pra hoje Só quer vatiar Você vai pra polia Se entrar na feira Não quer voltar Vai vatiar 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 Quem gosta da orgia Da noite pro dia Não pode mudar Vive outra fantasia Não vai se acostumar Eu errei Quando tentei te dar um lar Você gosta do sereno Meu mundo é pequeno Pra me segurar Vai procurar alegria Fazer moradia A luz do luar Vai vatiar Vai vatiar Vai vatiar Vai vadiar Vai vadiar Falou que essa galera aí é peso pesado Sem massagem Estúdio AHD Com a fitinha da faixa só do lado esquerdo Maravilhosos No filme lá É isso aí galera E vamos lá de música Só lembrando também a vocês Que o sorteio do Mulheres Encanto A gente teve um problema técnico Aqui Desrespeito ao sorteio Então a gente vai fazer um sorteio Lá no Instagram Do Mulheres Encanto Então vocês fiquem ligados aí Que eu vou soltar essa postagem daqui a pouco Depois da live E uma pessoa vai ganhar Todos os prêmios Todos Então tem vale compras De cem reais Tem kit feijoada Tem produto da Mary Kay Tem bolo da Sodiê Tem dois bolos da Sodiê Tem camiseta Tem camiseta Tem vale pizza Fala aí Tem pizza E tamo aí Vamos Então esse sorteio Eu vou falar daqui a pouco Ele vai ser lá no Instagram Arroba Mulheres Encanto E quem tiver online assistindo Que vai participar lá Então fiquem conectados aí Que tem mais coisa aí pela frente aí É só o pessoal que tá assistindo, hein É assistir, compartilhar Tem que tá online Compartilhar Participar Contribuir Aí sim É isso aí Vamos lá de música O que que vem aí Agora é o Malandro Malandro Vamos lá O Jorge Aracão, né E o JB Vamos de Malandro Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Malandro, eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve com a lei Malandro, eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque mulato Pense o dinheiro no mundo, morrendo de amor Malandro, sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é porto estandarte E lá na favela tem nome de flor Malandro, sou eu que sou maluco que tu tenhas cuidado As coisas não andam dentro do teu lado Assim você mata essa preta La, 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 la Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve com a lei Falando Eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque mulato Vestido no mundo, morrendo de amor Falando Sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é porta estandarte E lá na favela tem nome de flor Malandro Só peço um pouco que tu tenhas cuidado As coisas não andam tão bem pro teu lado Assim você mata essa preta La 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 Na una Na on TV A la la lana Lá, 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 malandro Ô, malandro, toma juízo, malandro É isso aí, malandragem Gente, eu não posso deixar de falar desses músicos maravilhosos, né? Com certeza O Eloy, Brito, pelo amor de Deus, um dos melhores músicos que eu conheço O Riquinho, na percussão Sem massagem Maravilhoso também, muito bom O Renato, meu parceiro, meu marido, também maravilhoso Não posso deixar E as minhas amigas aqui, né? Cris Aere A Cris Aere Que é uma referência aqui, né? Isso É, Cris Aere A Bel aí, a Bel Souza Maravilhosa E você também, que é maravilhosa, não, amiga? Aí eu deixo você falar, que não estou suspeito de falar, né, Bel? Vamos jogar os confetes Vamos jogar os confetes É isso aí, pessoal E vamos de live E agradecer, gente E outra coisa Vocês que estão assistindo Se não fosse A HD Estúdio Isso aqui não estava acontecendo, hein? A HD Nossos parceiros aí Vamos de música? Vamos lá Vamos lá Berimbau Berimbau E Baden Power e Vinícius de Moraes Vamos lá Baden Power Quem é homem de bem? O amor me enriquece Quem diz muito o que vai Assim como não vai Nem de dentro de si Vai morrer sem a mão O dinheiro de quem? É o trabalho de quem? A poeira que é bom E se um dia caer Vai ver Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Berimbau me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza que amará Quem é homem de bem? Não tem O amor que ele quer Quem diz muito o que vai Assim como não vai Gente dentro de si Vai morrer sem a mão O dinheiro de quem? É o trabalho de quem? A poeira que é bom E se um dia ele cai Capoeira me mandou Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Berimbau me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza que amará Tristeza que amará Tristeza de amará Capoeira me mandou Capoeira me mandou De ver que já chegou Chegou para lutar Verimbau me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza, camará Mulher, os encanto! Ô, Gari, ó aqui, Pathy Oliveira Ô, Eloy, ó Dona Onça, linda Pathy, querida Um beijão pra você, meu amor Obrigado por estar aí assistindo Ó o maridão aqui arrebentando, hein, ó Olha a Cristina França, minha cunhada Vozes maravilhosas, ó Querida Cristina França Raquel Nogueira, cheia de é Que amo essa, ô Raquel, um abraço Obrigado Olha, tem um pessoal aí, hein Olha que legal Antônia, minha irmã Tá todo mundo aqui, ó Só falando aqui rapidinho Meu irmão Tiago Meus amigos, meus filhos A minha família toda, amo todos vocês Moram no meu coração E não esquecemos de agradecer aqui também A gente esqueceu de falar A gente fez os ensaios, fizemos os vídeos Fizemos as chamadas E esquecemos de mencionar Aqui a Duda Duda Make Vocês estão lindas aqui Graças a Duda Make Então sigam lá Arroba Duda Make Duda Macedo Einstein Duda Macedo A minha melhor versão Ó Fernando Galliani Eu tô aqui também Ô Fernando Estamos vendo aqui Ademilson Adaiuso Ó Adaiuso Isso aí Adaiuso Vamos lá Vamos de Vamos de João Donato João Donato E Letra Caetano Isso, letra de Caetano Musical God, hold it Outro De mal me quer De mal me tem, de bem De bem me diz De mim, de sendo assim, serei feliz Serei feliz de flor, de flor em flor De sempre, sempre, som de vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de capim Pico de penapil, de bem te vi Amanhã, de sendo assim, perto de mim Perto da claridade da manhã A cama, a lama, tudo é minha irmã Arrama o sapo, o salto de uma rã Moro de cor, sombra de sol, de cor De mal me quer, de mal me quer, de bem De bem me diz, de me dizendo assim Serei feliz, serei feliz de flor, de flor em flor Samba, sempre, som de vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de capim Pico de penapil, de bem te vi Amanhã, de sendo assim, perto de mim Perto da claridade da manhã A cama, a lama, tudo é minha irmã Arrama o sapo, o salto de uma rã Godo godo, godo godo, godo 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 godo, godo godo Casa engue, casa engue engue Godo godo Mulheres Encanto Chegando gente aí Laércio Holanda, Natália de Paula Vanessa Filha da Bel Filha da Bel Vanessa, minha Sofia Meus aborres Estão aí conectaram a minha mãe que eu já vi ali Agradecer meu pai também Que deu esse dom aí Senão não era eu que estava aqui Meu pai aí, um abraço Minha mãe Dona Lala E vamos lá de 16 toneladas E já lembrando Estamos chegando no final Temos mais umas duas ou três músicas Então, lembrando vocês Que o sorteio Do Mulheres Encanto Vai ser lá no Instagram Arroba Mulheres Encanto Então vai ter um ganhador Vai ter as normas As regras vão estar lá A gente vai postar ainda E quem ganhar Vai ganhar todos os prêmios Todos Poder dividir esse prêmio aí Pois é, né Tem um monte de camiseta Tem camiseta Tem kit feijoada Vale compras Vamos dividir esse prêmio aí Quem ganhar vai se esbaldar em produtos da Mary Kay Maquiagem Tem tudo aí Divide Divide Mais do que um Um só Isso aí, né De repente De repente alguém ganha aí E chama a gente aí pra dividir aí Quem sabe, né Isso aí Estamos aqui riquinho Agradecer aqui um abraço Meu parceiro aqui, o Eloy Estamos juntos sempre Bel, Cris Aeri Minha esposa Bia Macedo Pessoal de trás aí HD Estúdio Estamos aí atrás das câmeras aí O William, meu amigo de Matão Banda Review E estamos aí Estamos aí Olha lá Estúdio A HD Epa A HD Nosso Vim Diesel aí Das câmeras Vamos lá de música O William, querido Está aqui com a gente Vamos lá Sente Esse samba quente Que é muito legal É super pra frente É bem genial Embalhou como este Só quem vai curtir Quem não se machucar Quando deixa cair Por isso vem Vem Embalena nossa Esse balanço Tira qualquer um da faça Ele é um barato E é da pesada Esse é o famoso 16 toneladas Bolei o ano inteiro Este samba pra frente É gostoso Paca É um samba decente Segura essa conversa Segura a jogada Quem não gosta de samba Não gosta de nada É a curtição O samba empolgado É o Flamengo No estádio lotado Toma da pesada Que segura a parada Esse é o famoso 16 toneladas Sente Esse samba quente Que é muito legal É super pra frente É bem genial Embalou como este Só quem vai curtir Quem não se machucar Quando deixa cair Isso vem Vem Embalena nossa Esse balanço Tira qualquer um da faça Ele é um barato E é da pesada Esse é o famoso 16 toneladas Já dei o meu recado Agora vou me mandar Vou refrescar a conta Pra poder incrementar Por ter com a cansada Só na confusão Onda de pirado Deixa a gente na mão Por isso Nem vem Não vai me encontrar Agora estou na minha Pois estou devagar Esse é o que eu queria Toda rapaziada Vai É o 16 toneladas Gente, vocês estão dançando Mulheres em canto Deixa eu olhar aqui Eu não estou me aguentando Aqui Nós temos aqui mais cinco minutinhos Aqui Olha aqui Maria Cecília Andréa Mann Ângela Borges Ângela querida Olha Ângela A mãe do Einstein Está tudo conectado aqui Para a galera Deixa eu ver Quem mais está aqui Que eu falei Andréa Mann Tem bastante gente aqui Deixa eu falar Andréinha Um beijo Ana Paula Carza Genor Minha irmã Um abraço Mãe eu te amo Mãezinha Um abraço Para o meu filho Otto Que está olhando Se não falar Cortinho Filhão Um beijo Filho Já que é para falar Já que você pode falar Da sua mãe Mãe eu também te amo Muito Se cada um quiser falar Da sua mamãe Dona Nisse Famosa lá em Tietê Te amo Dona Nisse Todo mundo conhece Dona Nisse Maria Minhas mães Beijo Que seria Minha irmã Eloise E a mãe Maria Ah que legal Isso aí Eu acho que é a saideira Hein gente Não 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 ou não Deixa eu ver Canto de Oçanha E depois Ah é Então tem mais uma Então ainda vamos dar mais uma Lembrada aqui Agradecer aí A Iris Lá da Iris Moda Senhor Botequim Um abraço Ulisses Mary Kay Olhar Atravessado Robertão Um abraço Só alegria O Ivan Cabelereiro Sodiel Barduzinho Cantinho da Pizza A Rinode Que forneceu os energéticos Aí pra gente Um abraço FY Designer Igor Um abraço Duda Meike Um abraço William Obrigado E vamos que vamos Vamos de música Vamos de canto de Oçanha Vamos lá Vinícius de Moraes E Baden Powell Quem sabe canta hein Vamos aproveitar pra dançar 거 Vem O homem que diz dor não dá Porque quem dá mesmo não diz O homem que diz dor não dá Porque quando foi já não quis O homem que diz sou não é Quem é mesmo eu não sou Tu não tá, ninguém está quando quer Coitado do homem que cai No canto de ossanha traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandiga de amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não vou que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer a tristeza De o amor que passou Então eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo senhor Sarabá Chantou e tentou lhe dizer Se é canto de ossanha não vá Que muito vai se arrepender Pergunte ao seu orixá O amor só é pra se doer Pergunte ao seu orixá O amor só é bom se doer Vai, 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 vai Amar Vai, 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 vai Sofrer Vai, 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 vai Chorar Vai, 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 vai E sei que eu não sou ninguém de ir É conversa de esquecer a tristeza De um amor que já passou Não eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor É lá e brindou No piano Renato Renato Fernandes A percussão Riquinho Fidelis No vocal aqui Cris Aere Vai, 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 vai Vai, vai, vai Aqui do meu lado Bel Souza Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai sofrer Vai, vai, vai Vai chorar E nossa Amar Não vou que eu não sou ninguém de ir Quem começa a te esquecer a tristeza De um amor que já passou Não é o seu amor que se for pra perto Uma estrela aparecer Amanhã adiantou o amor Vai, 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 vai Amar, vai, vai, vai Sofrer Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai Vai, 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 vai Amar, vai, vai, vai Se trestar, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai Mastete Gente, que delícia tá aqui, né? Que delícia, gente Tudo que é bom dura pouco A gente está aqui fazendo o que ama, quer cantar, né Bel? Pena que está chegando A gente podia ficar até amanhecer o dia Tranquilo Mas é isso aí, gente Isso aqui está acontecendo Graças a Iris Moda O Sr. Botequim Deu uma força ali pra gente Mary Kay, o olhar atravessado Robertão das camisetas Só alegria O Ivan Cabelereiro, Sodiel Barduzinho O Cantinho da Pizza Simone, obrigado aí pelo energético Pelos álcool em gel FY Design E Estúdio AHD O pessoal vai dar pesada Está aqui com a gente, transmitindo Estamos aqui desde as 13 horas Até agora É isso aí Vamos lá, saideira Alguém quer agradecer O pessoal que está assistindo A todas as pessoas Obrigada pelo carinho Obrigada de estar com a gente De estar curtindo É muito importante pra nós, né? Sim Muito importante Nossos amigos são muito importantes na nossa vida Solange Aery Igor Renato João Vitor Cristina Fran Sana Paula Genor Ieda Aery Albert Borges Mandou a bandeirinha do Brasil Olha Vanessa Fernandes Bel, amamos vocês Rosa Cruzato Pena que vai acabar Pena que vai acabar Tia Rosa Pena que vai acabar E vou falar em Rosa Uma homenagem a Rosa É Eliane Aery Celia Aery Celia Aery Minha tia amada Olha Então o pessoal está aí Maria Cecília Minha irmã amada Fernando Galeani Quero agradecer de coração Pessoal, é muita gente Eu estou aqui Do lado aqui É muita gente Mas a gente agradece A todos Quem a gente viu aqui Quem não deu tempo De notificar aí Mas a gente agradece A todos Meus sobrinhos lindos Priscila Minha família Meu pai, minha mãe Isabela Minha família linda Lá de Tietê Obrigada Por vocês estarem Com a gente aqui Vamos porque a cerveja Vai congelar Vamos de saideira É com você Cris É conosco De quem que é Samba da Rosa? Samba da Rosa Toquinho Toquinho e Vinícius de Moré Isso Vamos lá então Samba da Rosa Em homenagem A minha tia Rosa E nós mulheres Cantando aqui Para todos vocês E a todas as mulheres Também Que estão assistindo Essa música É para todas as mulheres Para todas as mulheres Obrigada gente Para se admirar Rosa para crescer Rosa para brotar Rosa para viver Rosa para se amar Rosa para colher E despedalar Rosa para dormir Rosa para acordar Rosa para sorrir Rosa para chorar Rosa para partir Rosa para ficar E se ter mais uma rosa E se ter mais uma rosa É primavera É a rosa em botão Ai quem me dera Uma rosa Uma rosa No coração Rosa para se ver Rosa para se virar Rosa para crescer Rosa para voltar Rosa para viver Rosa para se amar Rosa para colher E despedalar Rosa para dormir Rosa para dormir Rosa para correr Rosa para sorrir Rosa para chorar Rosa para partir Rosa para ficar Rosa para morrer A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.